Fala investidor, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um episódio, episódio mega especial aguardado por muitos anos, né? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, curte também aqui, deixa um comentário, manda superchat, faz o que você quiser, fica à vontade aqui. E galera, quem tá acompanhando a gente aqui, a gente vai falar de várias empresas, né? Que a gente vai falar, vai falar de Bitcoin, criptomoedas, e onde você consegue comprar essas criptomoedas E muitas vezes você só precisa do e-mail pra você fazer essa compra, você consegue na Coinex Na Coinex você consegue entrar lá, comprar todos os tipos de criptomoedas que a gente possa falar aqui E também a Coinex vai estar no evento agora do BitSampa, vai ser dia 5, é sábado agora, eu vou estar lá também, vai estar toda a equipe do BitSampa Se você quiser pegar brindes também, vai ter muita coisa legal lá, eles vão distribuir até tokens da Coinex também Então se você quiser comprar, já sabe por onde comprar, criptomoedas na Coinex O link tá aqui embaixo, QR Code E também galera, também não podemos esquecer do nosso outro parceiro, o Investidor 10 Plataforma completa pra você analisar ações, BDRs, CTFs, fundos imobiliários Fazer o gerenciamento da sua carteira, você consegue pegar e deixar a sua carteira lá Um exemplo é a carteira da minha filha A Laurinha tem 3 anos e 7 meses, tá com R$19.000 agora investidos E todas as empresas que eu invisto pra ela, tá aqui embaixo E eu vou te contar, se o Magnata aqui souber o tanto de dividendos que essas empresas pagam Ele vai esquecer esse negócio de Bitcoin aí Mas brincadeiras à parte, tamo junto aí Richard, seja muito bem-vindo Você é muito... quantos episódios a gente já fez aqui Richard? Dois né? É o terceiro agora né? É o terceiro, seja muito bem-vindo Você é um cara que toda vez que você vem aqui o pessoal fala muito bem O pessoal gosta do conteúdo né? E você já tem uma longa jornada Pô, fico muito feliz de estar do seu lado E também do Magnata aí, do Três Doitão Também é um homem difícil de conversar gente O homem mais ocupado Eu tenho uma semana que eu tava aqui porra O homem mais ocupado que eu conheço Foi semana passada Foi semana passada Pô, não tenho uma semana que eu tava aqui ou não? É o homem mais ocupado que tem E pô, trazer vocês dois aqui pra mim é uma grande honra aí pro podcast né? E pra toda a comunidade que tá acompanhando E pra quem não conhece vocês, só se apresentem aí rapidinho né? Que às vezes tem um ou outro que acaba não conhecendo vocês Ah, eu sou economista Tô no mercado financeiro aí já profissionalmente 26 anos Fui influenciado pela família Então eu comecei bem cedo né? Anotando cotações pro meu pai quando eu tinha 6 anos Comprei minha primeira ação e perdi tudo com 13 anos Aí comecei a operar o mercado internacional e de uma forma mais profissional em 1998 Quando eu tinha 17 anos né? E aí não parei mais né? Tentando sobreviver aí Em meio aí a tantas configurações e coisas Porque se você dorme no ponto Tem várias forças aí que estão pra dilapidar seu patrimônio Seja a destruição do poder de compra das moedas Às vezes o sapo na panela Às vezes as pessoas só percebem quando tem momentos mais fortes A importância da diversificação geográfica né? Você, às vezes as pessoas ficam só expostas ao real e tal E não tem nem... Além das oportunidades O primeiro ponto né? Também de como isso pode empobrecer a pessoa em termos globais né? E sou um entusiasta aí de diversos assuntos Tecnologia né? E gosto de ler bastante E já queria até aproveitar e presentear aqui Meu amigo Renato Que é um cara que pô Admiro bastante já há algum tempo Primeiro queria te dar esse livro A Teoria e História do Mises Que é uma obra que eu pude contribuir pra trazer ao Brasil em português Que honra E acho que você vai gostar muito É o estilo de leitura que você vai gostar E principalmente que faz uma crítica mortal né? Ao Karl Marx Que tinha dentro dos seus argumentos Que o socialismo seria inevitável E o Mises desmonta isso Então essa é uma obra que eu fiz questão de trazer Muito obrigado por tu Imagina que é isso Outra também Que é um pré-lançamento que a gente tá fazendo Que é uma obra que eu também Eu comprei os direitos no exterior É um livro que pô Eu li quando eu era bem jovem até E não tinha em português brasileiro Eu falei pô não é possível Aí eu tive que comprar os direitos Traduzir E tô fazendo o pré-lançamento Que é do Victor Niederhofer Que é um raro caso De um tubarão do mercado Digamos assim né? Já que tá no Tubarcast Que abre o coração Conta suas vitórias e derrotas É um cara que trabalhou lá no fundo quanto? Do George Soros Eu não gosto do George Soros como pessoa Mas como um gestor de Head Fund Ele É incontroverso É os resultados dele Então E esse era o George Soros O Niederhofer E o Druckenmiller Juntos ali no fundo E esse livro aqui não é só de mercado É um livro que ele fala da vida Das coisas Inclusive até Os desafios que ele teve por exemplo Por ser judeu Ele jogava squash Era um campeão Mas os clubes de Nova York Não aceitavam ele E ele teve que se aposentar Mesmo campeão Literalmente Então assim é uma leitura Que você vai gostar bastante Minha honra E também trouxe Para o Luan também A educação Chama Education Speculator E o Victor Niederhofer É um cara que assim Ele fala de tantos assuntos E tantas coisas E que Eu acho que vocês vão gostar bastante Dessa leitura E fala de mercado Ele conta Ele era mais especializado Na parte de Ásia E derivativos Mas assim Ele fala da vida dele toda Mas o que eu gosto É quando conta também Compartilha as derrotas Sabe Como eu perdi Onde eu errei Excesso de confiança Abaixi minha guarda Não deveria Ou coisas assim Que falam assim Até que o Victor Niederhofer Ele é meio polêmico Mas acho que é aí Que a leitura fica interessante Porque acho que até O conceito de polêmica Assim das pessoas Hoje E o outro Teoria História Que é uma obra aí Brilhante Principalmente Que Destrói aí Literalmente Esses argumentos Ah o socialismo é inevitável E tal E tem toda essa parte Histórica E essa parte filosófica E moral Que eu acho que o Renato Ele propaga muito bem Acho que se as pessoas Capturassem Todo o conhecimento Que ele vem propagando Nos podcasts O próprio livro E etc Vão ver Que na verdade É quase que Um alerta fundamental Para um tipo de configuração Econômica Política e social Que a gente está vivendo E que Das últimas vezes Da última vez que aconteceu E que as pessoas Abaixaram a guarda Elas literalmente Tiveram sérios problemas Então Desculpa fazer essa introdução Mais rápida Mas eu queria fazer A questão aí De presenteá-los Tem uma condição Quero uma dedicatória Bem bonitona sua Não é isso? Como apresenta Cadê a caneta Matheus? Pega a caneta aí Você quer que eu me apresente? É isso? Se apresenta aí também Já está aí Meu nome é Renato Meu nome é Renato Eu sou autor de um livro Chamado Bitcoin Redpill Eu deveria ter trazido um Para o professor Mas está de graça Escreva aí Bitcoin Redpill Grátis PDF Você vai achar Inclusive No Instituto Hot Vai ficar o sucessor Do Instituto Mises Da época Que esse livro aqui Não é isso? Dos Chiocas Pode botar aí MinhaHonra.net Tem um livro de graça Pode ser organizado Inclusive Essa tradução na época Isso Se você botar aí MinhaHonra.net Tem um livro de graça Tem treinamento de autocustódia De graça Na Hotmart Você botar Bitcoin Blackpill Vai ter lá Tem na Hotmart Tem na plataforma própria Tem o link aqui embaixo também Tem o link aí embaixo Tubarão vendendo aí Bombando de vender É o que mais lê aqui Isso É o que mais lê no Tubacast É isso Se eu fico informoso Por alguma coisa na vida Foi por causa desse treinamento aí Por causa do livro Bitcoin Redpill Se você tiver tempo De receber alguma coisa minha Informação Eu não cobro nada Está tudo de graça lá Leia esse livro Que mudou a vida De muitas pessoas Não é isso? Exatamente Seja muito bem-vindo Renato e Ricardo Inclusive desde a primeira edição Já está na terceira Mas desde a primeira edição Citava o canal do Roxo E do Ritemband Eu fui aluno deles Eu antes Dez anos Daqui dez anos atrás Eu já acompanhava eles Inclusive eu tive a grande honra Como a gente estava conversando antes aqui Inclusive era da época De antes de sair O Skin on the Game Que o Taleb botava Capítulo a capítulo No médium E ele estimulava a gente lá A revezar o livro Poder dar alguma contribuição Rapaz Isso foi um privilégio Eu ter seguido Eu ganhei demais na minha vida Em todos os aspectos Por eu ter seguido o Roxo E o professor Ritemband Há dez anos atrás Não é isso? É isso mesmo E vai ter polêmica O Roxo falou que vai cair 90% Mas a gente fala depois Mas talvez caia Eu já fui cair mais 90% Várias vezes Tem um outro curso Para resolver isso Renda turbinada Está aqui embaixo também Para o cara fazer renda em dólar Fazer cash and carry Aluguel de stable Meter 15% Meter 16% em dólar Quando o Bitcoin começa a subir Tem um curso de comprar Bitcoin Tem um curso de vender Bitcoin Não é isso, Magnata? Tem curso de tudo A pessoa vai aprender de qualquer maneira Mas se quiser tem de graça na internet Também sem orientação Se o cara tiver culhão Não é isso? E... Seja muito bem-vindo Galera que está acompanhando a gente aqui também Já manda esse link, né? Para algum amigo aí Para ele também não ficar de fora